Muito bem, caneta e papéis em mãos, porque chegou a hora TVC Emprego. Nada disso, ah, já é fim de ano, larga a mão. Não, bora trabalhar, carteira registrada, din-din, no bolso, pagar as contas e aí suprir suas necessidades. Abrindo aí o nosso balcão de empregos, operador de equipamento 1. Valor do salário 1.711 reais, 67 centavos, mais benefícios. Interessou? 6799-340-3618, 99-340-3618. Ter ensino médio completo, disponibilidade para início imediato. Entregou o currículo? Atendeu aí os critérios? Está trabalhando. Olha que coisa boa. 1.711, 67 centavos, mais os benefícios. 99-340-3618. Boa sorte! Segunda oportunidade de emprego para esta quarta-feira. Atendimento temporário. Ou seja, uma loja de roupas e confecções precisa de atendentes temporário. Conversei com o gerente e com o Israel. A maioria das pessoas que começam conosco nesse período do Natal, de temporário, fim de ano, já consegue efetivar a carteira. Então, olha aí a oportunidade. Os interessados devem procurar a loja na rua Oscar Guimarães, número 41, rua Oscar Guimarães, número 41, e o valor do salário, 1.550. Então, oportunidade para quem quer trabalhar com atendimento. E a terceira oportunidade de emprego desta quarta-feira é consultora de vendas. Salário, R$ 1.567, mais R$ 156,70. Consultora de vendas, 6799214, 1194. 99214, 1194. Para você que quer trabalhar com consultora de vendas. Está aí as oportunidades de emprego para esta quarta-feira. Lembrando que em nosso portal RCN67 tem muito mais vagas de emprego, tá bom? Daqui a pouco você consulta lá essa e outras oportunidades de emprego. Lembrando que a Casa do Trabalhador, somente ontem, foram 298 vagas de emprego disponíveis para Três Lagoas e toda a região.